Olá, caros alunos! Estamos de volta. Bem, hoje vamos conversar sobre as características e o papel das mitocôndrias na célula. Olhem bem para a estrutura da mitocôndria. Ela não lembra uma amendoim em casca? Pois é, possui uma membrana dupla, a mais externa, lisa. A interna forma algumas curvas que denominam-se cristas e o espaço entre elas, o que chamamos de matriz. Mas, guarde bem esses locais. O número de organelas também varia de célula para célula, dependendo do gasto energético de cada uma. Lembre-se também que as mitocôndrias são capazes de se autoduplicar, pois possuem DNA próprio. Na mitocôndria, ocorre processo de respiração, que é a degradação do composto orgânico em presença de oxigênio, oxidação, com liberação de CO2 e água, energia através da produção de ATP, energia contida nas ligações químicas, e que serão utilizadas nos processos vitais. Esse processo se dá em três etapas. Primeira, glicólise, ocorre no citoplasma. Segunda, ciclo de Krebs, ocorre na matriz mitocondrial. Terceira, cadeia respiratória, ocorre na crista mitocondrial. A glicólise. Nessa etapa, a quebra de uma molécula de glicose em duas menores de ácido pirúvico, e que naturalmente liberam quatro átomos de hidrogênio emparelhados a cada dois, e que não podendo ficar soltos, são receptados por moléculas auxiliares de NAD, dicotinamida adenosina de nucleotídeo, passando a NADH2. Para esse processo, é liberada energia na forma de ATP, em número de 4, a partir do ADP mais fósforo. Só que, para iniciar o mesmo, há gasto de dois ATPs. Portanto, nesta etapa, teremos um saldo de dois ATPs. Pensemos que, como a quebra da molécula foi parcial, ainda há muita energia armazenada nos ácidos pirúvicos. Estes irão continuar a liberação dessa energia em presença de oxigênio, numa etapa denominada ciclo de Krebs, e ocorre no interior da mitocôndria da matriz. Nesse caso, os astos pirúvicos são recepcionados por enzimas auxiliares das reações, denominadas coenzimas A. Como são duas, ocorrem dois ciclos seguidos. A partir desse encontro, forma-se acetilcoenzima A, hidrogênio e gás carbônico. Acetilcoenzima A, como é chamada, irá participar do ciclo de Krebs, já o hidrogênio é captado por moléculas de NADH e armazenados para uma próxima etapa, enquanto o CO₂ é liberado para a atmosfera. O ciclo de Krebs é chamado também de ciclo dos ácidos tricarboxílicos, ou do ácido cítrico, e acontece em duas etapas iguais e sequenciais, já que entram no ciclo duas moléculas de piruvato, ácido pirúvico. Como saldo das reações químicas, há produção de três moléculas de CO₂, que são liberadas para o meio ambiente, vários íons hidrogênio ligados aos auxiliares, o NADH2 e FADH2, flavina, adenina, dinucleotídeo, que serão utilizados na próxima etapa, cadeia respiratória. Vejamos o esquema a seguir. Bem, agora a etapa final, que é a cadeia respiratória, na crista mitocondrial, todos os hidrogênios captados nas etapas anteriores passarão por estruturas denominadas citocromos e liberarão energia na forma de ATP, indo em seguida ao encônquio do oxigênio para a formação de moléculas de água, enquanto o CO₂ foi liberado para o meio externo. Esse é o saldo da respiração. Como saldo energético total, temos ATP direto, dois ATPs na glicólise, dois ATPs no ciclo de Krebs. Do NADH2, temos dois NADH2, que equivalem a três ATPs na glicólise, dois NADH2, que equivalem a três ATPs na síntese de acetilcoenzima A. No ciclo de Krebs, seis NADH2, que equivalem a três ATPs. Portanto, na cadeia respiratória, trinta ATPs. No FADH2, temos no ciclo de Krebs, duas moléculas que equivalem a dois ATPs. Na cadeia respiratória, quatro ATPs. Na glicólise, temos um saldo parcial de oito ATPs, síntese de acetilcoenzima A, seis ATPs, ciclo de Krebs, vinte e quatro ATPs. Total, geral, trinta e oito ATPs. Vamos agora aos exercícios, então, para ver como ficou essa revisão. Exercício 1. Se considerarmos que existem cerca de 2.000 mitocôndrias em nosso corpo e que as células musculares esquelétricas são onde mais as encontramos, como podemos justificar esse fato? Também de que, neste caso, as mitocôndrias possuem maior número de cristas. Resposta do exercício 1. Bem, meus caros, temos que pensar que as células musculares, assim como os nossos neurônios, requerem grande quantidade de energia, por isso, o processo de respiração aeróbica é intenso. Já o número de cristas é maior, pois exige uma quantidade maior de enzimas no processo, os citocromos. Exercício 2. FUVEST modificada. As mitocôndrias são consideradas casas de força das células vivas. Tal comparação refere-se ao fato de... Letra A. Estocar em moléculas de ATP produzidas na digestão dos alimentos. B. Produzir em ATP com utilização de energia liberada na oxidação de moléculas orgânicas. Letra C. Consumir em moléculas de ATP na síntese de glicogênio ou de amido a partir da glicose. Letra D. Serem capazes de absorver energia luminosa utilizadas na síntese de ATP. E letra E. Produzir em ATP a partir da energia liberada na síntese de amido ou glicogênio. Alternativa correta. Letra B. Produzir em ATP com utilização de energia liberada na oxidação de moléculas orgânicas. Afinal, é a partir da molécula de glicose que a energia é produzida. Bem, fechamos mais uma etapa, meus caros. Já sabemos onde e como se dá a respiração celular. Espero que tenham aproveitado as dicas. Veremos ou que as formas de obtenção de energia na próxima aula. Até lá. Até lá.